Sim, é verdade, confirma-se, é já nos próximos dias, de 2 a 6 de Agosto próximo, é um estágio de pré-época da equipa principal de futsal do Benfica, da equipa sénior profissional, e à semelhança do que nós já fizemos em anos anteriores, recordo que quando passado tivemos cá também a equipa de futsal do Sporting, noutros anos tivemos também as equipas de andebol do Futebol Clube Porto e, portanto, tem sido nossa política todos os anos trazermos sempre, tentarmos trazer sempre a estagiar em São Pedro Sul equipas destas modalidades, futsal ou andebol, porque as mesmas representam, do nosso ponto de vista, uma mais-valia para o nosso Conselho, sobretudo porque permite-nos dar ainda mais a conhecer o nosso Conselho, porque estes clubes têm uma visibilidade reconhecida a nível nacional, e por outro lado permite-nos também dinamizar e estimular a prática destas modalidades junto das nossas crianças e os nossos praticantes mais jovens, porque são eles que acabam por ir ver os treinos dos estágios e porque neste protocolo de estágios há sempre a possibilidade e há sempre uns momentos em que os jogadores, equipa técnica e dirigentes do clube, neste caso do Benfica, partilham alguns momentos com os praticantes do nosso Conselho. E, portanto, em face disso, foi possível e nós movemos algumas influências em conjunto, neste caso com o Clube Unidos da Estação, que é o clube que tem a prática de futsal no nosso Conselho, e nesta parceria foi possível trazer o Benfica a São Pedro Sul, como disse, de 2 a 6 de Agosto. Durante esses 4 dias de estágio, a equipa de futsal do Benfica irá fazer 2 jogos aqui, 2 jogos de treino aqui em São Pedro Sul, ainda com clubes a confirmar, e, portanto, do nosso ponto de vista é uma mais-valia para o nosso Conselho e apelo aos sopederenses para assistirem aos treinos e para poderem, e sobretudo aos tais 2 jogos de treino que iremos ter e que iremos divulgar a seu tempo, a hora e a data específica. Como disse, aqui em São Pedro Sul só existe o clube com, digamos assim, alguma tradição em termos de futsal, que é o ministro da Estação, que já tem alguns pergaminhos, mesmo até em termos nacionais, nomeadamente no futsal feminino. A vida do Benfica com a sua equipa sénior masculina de futsal poderá também aqui servir de alguma ela, para que a coletividade possa ir recortar novos elementos aqui um pouco por toda a região e possa haver mais motivação para a prática desta modalidade? Sim, sem dúvida. Isso acho que a nossa perspectiva também é ajudar a coletividade esta e outras a terem cada vez mais praticantes, sobretudo mais jovens. No caso dos Unidos da Estação, eles têm já, desde os últimos anos, também futsal nas camadas mais jovens, é esse o estímulo que nós gostamos de lhes deixar e, portanto, acho que isto será uma mais-valia. E até porque, e não quero ainda adiantar muito, sei que os Unidos da Estação em breve irão ter novidades e, portanto, este estágio será também um estímulo para essas novidades que aí virão. E, portanto, cabe-nos à Câmara Municipal, neste caso com o futsal, mas também noutras modalidades, ajudar os nossos clubes, estimular os nossos jovens para que haja cada vez mais praticantes. E é isso que está a acontecer. Nós cada vez temos mais equipas federadas nas demais modalidades no nosso Conselho. Isso também acarreta um custo adicional para a Câmara, mas acho que é importante para o crescimento dos nossos jovens.